Um número especial. Ser um camisa 10 certamente é especial para qualquer jogador. No Atlético, alguns atletas têm história para contar em cima desse número nos últimos anos. Que jogada espetacular, seu Marcelo Chirino! A gente que está dentro do campo, a gente acaba não parando para pensar no que realmente aconteceu. E sim no resultado final, que foi o gol. Então, dentro do campo, eu não tive uma noção exata do que aconteceu. Depois, a gente vendo com mais calma, a gente revendo. E vendo que realmente foi uma jogada marcante, aí sim, com mais calma, a gente vê a proporção que se tornou tudo isso. Naquela construção de um legítimo camisa 10, a união do que é feito dentro de campo com a idolatria do torcedor é essencial. Transformar o desejo da torcida de jogadas bonitas e gols para a realidade é para poucos. Me sinto muito ainda honrado de ter vestido essa camisa. Foi uma história aí muito bacana, uma identificação muito grande com o clube, principalmente com o torcedor. Para mim foi um grande privilégio, uma satisfação e uma honra ter vestido a camisa número 10, que a gente fez tantos gols pelo clube também. E o novo dono desse número mágico no Atlético tem nome, Bruno Zappelli. Argentino, 21 anos, uma das contratações mais caras do clube e disposição de sobra para fazer história do furacão. Vamos, Paraná, Nense. Bruno Zappelli e suas versões que estão mexendo com a ilusão do torcedor. Do azul do Belgrano, o seu antigo clube, agora ao vermelho e preto do Atlético, nova equipe do camisa 10. E o sonho de qualquer torcedor rubro-negro é que Zappelli faça história com a camisa rubro-negra. A expectativa é muito grande no Zappelli. Dá um pouco de medo, ainda mais por conta da Zika, que tem a Zika na camisa 10 no Atlético nos últimos anos. Dizem que vai ser um work flash com o Vitor Roque e eu realmente espero que seja isso. Mudanças ao natural no mundo do futebol de uns anos para cá que fizeram com que algumas características do 10 também mudassem um pouco. O Atlético caminhou ao lado disso. Tanto é que antes de Zappelli, o uruguaio da Viteranza era o dono desse número no furacão. Acho que o passeio foi bom, momentos muito lindos, outros não tão bons, mas vivi coisas muito lindas aqui. O brilho, a magia daquela camisa que encanta e atrai seguidores. A 10 do Atlético, a partir de agora, está nas mãos do Zappelli, nos pés de uma contratação que já está mexendo com a imaginação do torcedor.